A magia do Natal Mini Preço tem decoração para sua casa e emoção para quem esteve ao seu lado o ano todo. Kit 12 bolas de Natal, a partir de R$ 9,90. Pisca-pisca LED, R$ 12,99. Enfeites natalinos, a partir de R$ 3,90. Mini Preço, com você de domingo a domingo.